Shalom a todos, eu sou a Debra e hoje eu gostaria de compartilhar com todos uma reflexão que eu fiz sobre a vida. Para quem não assistiu o vídeo ainda do dia que eu quase morri, eu vou deixar aqui para vocês a sexta. O Neyme fala um pouco sobre um grande acidente que aconteceu na minha vida, que realmente quase me levou desse mundo. E hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre essa experiência, que eu costumo dizer que eu não quase morri, eu morri de alguma forma, sabe? E só que eu tive uma chance de voltar. Essa é a impressão que eu tenho, essa é a sensação que eu tenho dentro do meu coração. E eu lembro que eu saí do hospital com essa gratidão imensa, porque é como se eu estivesse vivendo um tempo de prorrogação da minha vida, sabe? Eu tenho algumas lembranças um pouco dramáticas do que eu chamo de acidente que aconteceu comigo. E enquanto eu estava na ambulância, eu não tive medo de morrer. Depois assisto para entender por que eu não tive medo de morrer. Mas eu tinha a preocupação de chegar até o hospital. Eu sabia que era crítico, que eu tinha que chegar até o hospital. Só que eu não tinha mais forças para falar, porque eu tinha perdido muito sangue. E aí eu comecei a falar palavras monossílabas para mostrar aos enfermeiros, para eles me ajudarem. Porque eu estava muito desconfortável. Então eu falava frio, falava ar, entendeu? Porque me faltava ar, eu precisava respirar. E eu lembro que eu vomitava. E as luzes, e eu estava ali o tempo todo de olhos fechados. E a ambulância balançava, né? E quando eu cheguei no hospital, eu conscientemente resolvi descansar. Porque eu precisava poupar energia naquele momento, sabe? Então, isso é tudo que eu lembro. E foi uma longa noite para a minha família, para os meus amigos. Os médicos tanto tinham certeza que eu não sobreviveria, que eles foram falar com a minha família. Você veja, se o médico soubesse que tinha salvo a minha vida, eles com certeza iriam segurar esse mérito para si e fazer aquele discurso bonito, né? De, é, foi quase por um triz, mas ainda bem que a nossa equipe estava aqui para poder resolver a situação. E não foi assim. Eles fizeram a cirurgia, fizeram o melhor deles. A louvado seja o criador, porque a equipe que estava lá, o médico principal não era nem para estar lá, mas estava lá por minha causa, naquele plantão. E ele foi e preparou a família para o pior, falou que, né, nesse tipo de caso, era muito provável que os meus órgãos iriam rejeitar a demanda de sangue estranho que eu tive que transfundir e que não tinha mais jeito, né? Então, da ambulância, que foi a última coisa que eu me lembro, eu abri os olhos num quarto de UTI. E o médico olhou para mim e falou, ela acordou. E aí vieram outras pessoas para me ver porque eu tinha acordado. Não era esperado que eu acordasse, né? E essa foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu acorri, quando eu abri os olhos, que eu tinha acordado, estava enturbada. E numa serenidade, numa paz celestial, eu acho que eu fui julgada lá no céu, decidiram que eu tinha que voltar, que a minha missão ainda não tinha sido cumprida, ou que eu tinha mérito suficiente para voltar. E eu saí daquele hospital, e assim, eu passei a semana inteira ali recebendo visitas, e muitas pessoas, e os médicos maravilhados, e todo mundo falando que realmente foi um milagre, que não tinha jeito, que não tem como explicar a minha situação, o que aconteceu, eu estar ali, e assim, o povo vibrando, né? E eu saí do hospital com uma gratidão imensa no coração, imensa. Por essa segunda chance. E eu lembro que quando eu, nós pegamos o táxi, né? Por ir para casa, eu e meu esposo, aí foi me buscar. E quando eu cheguei, assim, desci do táxi, eu olhei, assim, para o prédio onde nós morávamos na época, e do lado do prédio tinha um restaurante, e a rua da mesma forma, tudo igual, quando eu saí. E me bateu uma sensação tão estranha, que é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, por causa daquele momento, daquela sensação, de que era um dia normal, estava tudo normal. Eu tinha passado 15 dias ausentes, né, da minha residência, e poderia ter sido 15 dias que eu estava morta. E a vida estava igual, era um dia normal, sabe? Eu, se eu tivesse morrido ou não, nem saberia, e a vida seguiria. Então, isso me deu um baque, assim, tão forte, sabe? Que eu comecei a rever a minha vida de novo. Toda a minha vida. E uma parte de mim realmente morreu naquele dia, naquele hospital. E hoje eu sou uma pessoa diferente. Não dá para ser igual, não dá para passar por um impacto tão grande desse e continuar sendo a mesma pessoa, sabe? E aí, eu assumi o compromisso comigo mesma de nunca mais reclamar. Tem sido difícil esses dias, né, não reclamar. Mas, eu tenho uma gratidão tão grande, é tanta coisa que eu tenho para agradecer, que não deve ter tempo para reclamar, sabe? E, às vezes, a gente dá valor a coisas que não têm valor nenhum. Coisas que não têm importância nenhuma. E a gente gasta a nossa energia, e a gente gasta o nosso tempo. Sabe? Naquela semana, eu estava tão triste, antes de acontecer o que aconteceu, eu estava tão triste com o meu parto. Porque o meu parto não tinha sido natural, tinha sido uma cesárea que eu não tinha planejado, e estava tão difícil a amamentação, e o bebê não dormia, e tudo, assim, o meu peito estava sangrando, né, por causa da amamentação, e os hormônios, né, do pós-parto. E eu estava tão chateada com tanta coisa, sabe? Eu tinha passado aquela semana inteirinha reclamando, e depois que eu voltei do hospital, eu fiquei pensando, gente, por que eu dei importância para coisas tão fúteis? Por quê? Sabe? Eu poderia ter morrido, e aquela teria sido a minha última semana, chateada com coisas que não valiam a pena. E essa é a lição que eu quero deixar nesse vídeo, que a gente não tem tempo, sabe? A gente não tem tempo para reclamar, para discutir, para brigar, para ter razão. Às vezes é melhor ter paz do que ter razão, sabe? Porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. E se você não tiver aí amanhã, vai ser um dia igual. A vida vai continuar sem você. E tudo aquilo que você reclamava, que você brigava, que você achava importante, não vai significar muito para outras pessoas, sabe? Então, o mais importante da vida, é a vida. Todo dia eu acordo, eu agradeço pela vida, que é um presente para a gente viver o aqui e agora, para a gente ter essa qualidade, estar presente de corpo e alma, sabe? Eu vejo mães, né? Eu agora estou interagindo mais com mães por causa da bebezinha, né? E aí a gente vai para esses grupos de recriação, com bebês e tal, e aí você vê a mãe amamentando e no celular. Gente, que oportunidade incrível que você tem de olhar nos olhos da sua criança. Esse contato pertinho aqui, não vai ser para sempre, né? Às vezes você liga para alguém, a pessoa não quer nem ligar, a pessoa quer ficar só no áudio, manda áudio, manda áudio, a pessoa não liga. Quer fazer uma videochamada, a pessoa está fazendo um videochamada contigo e assistindo televisão. Então, gente, esteja presente de corpo e alma. Tem que fazer, assim, em plenitude, sabe? Viver intensamente, porque a gente não sabe amanhã. Eu tive uma segunda chance, sabe? E é isso. Eu quero fazer da minha vida uma vida melhor, com mais propósito. e eu não tenho mais tempo, assim, para ser perfeita em alguns aspectos. Eu não tenho mais tempo para agradar, sabe? Às vezes a gente faz algumas coisas só por educação, por etiqueta, e às vezes você se anula, sabe? Para agradar os outros. E o tempo passa. Não, agora vamos priorizar as prioridades. É redundante, mas é verdade. Família é importante, sabe? Eu fiquei essas duas semanas no hospital e o meu objetivo era sair do hospital antes do meu aniversário. Eu saí dois dias antes do meu aniversário. Não era certo se eu ia sair ou não. e eu falava com os médicos, com os enfermeiros, eu quero sair daqui, eu quero passar meu aniversário em casa. E foram duas semanas sem ver minha bebezinha, sabe? Os primeiros dias da vida dela, algo assim tão precioso. E eu fiquei lá no hospital pensando, poxa, por que eu reclamei que a bebê estava chorando tanto? Por que eu reclamei que a bebê não dormia? Eu sinto falta dela chorando, eu sinto falta dela de qualquer jeito, sabe? Eu queria tê-la aqui comigo, mesmo que ela ficasse chorando 24 horas. Isso não seria um problema, a ausência era um problema, sabe? E eu falava para os médicos e para as enfermeiras e para o meu esposo quando vinha me visitar. Ele perguntava, o que você quer de presente de aniversário? Ele falou, eu quero estar em casa. Esse é o melhor presente que eu posso ter. Eu quero estar com a minha família na minha casa. E você vê como é simples a vida? Como é importante? O que realmente é importante? Não se compra. Não se compra. Então, essa foi a minha segunda chance e eu tenho aproveitado bem, eu tenho reavaliado aquilo que é importante todos os dias, sabe? Eu faço essa reflexão e eu convido todos vocês a fazerem também, porque você não precisa viver uma experiência de quase morte para parar de perder tempo na vida, para parar de discutir por coisas que não valem a pena, sabe? Aproveite da melhor forma possível. Tudo que vier à mão para você fazer, passa conforme as suas forças, passa de verdade, esteja presente de corpo e alma, onde você estiver. Tenha essa... Esteja consciente para a vida, sabe? Não deixa a vida te levar, não, porque é triste quando você olha para trás e você vê tantas oportunidades que você tinha de fazer o bem, de ser feliz, de fazer alguém feliz. Tem coisas que não voltam na vida, sabe? Eu tenho remorso de uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha um amigo que a mãe dele estava doente, eu era adolescente na época e eu falava, poxa, sua mãe está doente, assim que tiver um tempinho eu vou visitá-la. Assim que tiver um tempinho eu vou visitá-la. E era sempre assim, toda vez que eu falava com ele. E um dia ela se foi e eu não pude mais visitá-la. E é assim a vida. Hoje a gente está aqui, amanhã só o Criador que sabe. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu tempo na Terra e faz parte da vida morrer. As pessoas gostando ou não. Então, como a gente não sabe o nosso dia de amanhã, façamos hoje o melhor que podemos fazer. Tá bom? Então, essa é a minha reflexão, essa é a minha mensagem de hoje. Amanhã é o nosso Santo Shabat, do nosso Criador Yahua. Aproveite, medite, converse com ele. Os céus estão abertos. Peça sabedoria, peça discernimento, peça a luz para que você siga o caminho certo. Peça sensibilidade, para que os seus ouvidos ouçam a voz do nosso Pai, que traz a direção, que traz a sabedoria, que traz aquela resposta que a gente precisa. Tá bom? Essa é a minha mensagem. Muito obrigada por todos que me assistiram até aqui. até o próximo vídeo. Shalom. Tchau, tchau.